O município de Balsas, localizado no sul do Maranhão, foi o escolhido para receber a primeira edição do programa Assembleia em Ação. Uma oportunidade para que os 87 mil moradores da cidade conheçam a versão itinerante da Assembleia Legislativa, que pretende aproximar ainda mais os parlamentares dos cidadãos maranhenses, levando os deputados estaduais onde o povo está. Nós percebemos que muita gente nem conhece ainda bem a finalidade do poder legislativo estadual. Então esse programa tem por objetivo fazer com que a Assembleia chegue a todo o Maranhão. Não só através dos veículos de comunicação, mas pela presença dos deputados, ouvindo a população, os agentes políticos locais. É esse o objetivo. A ideia é levar o Legislativo maranhense aos quatro cantos do Estado. E a primeira parada na cidade de Balsas acontece já na próxima sexta-feira, dia 13 de setembro. O encontro vai contar também com a participação de diversos prefeitos e vereadores dos municípios vizinhos. Uma oportunidade para que os moradores da região possam entender melhor o papel dos deputados e da Assembleia.